Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui estou eu pra falar sobre minimalismo, mais uma vez, porque vocês estão curtindo muito esses vídeos e estão atendendo a pedidos. Teve uma ou duas seguidoras ou seguidor que me pediram pra fazer essa tag 10 coisas que eu não compro mais. Depois que eu comecei a ter um consumo consciente, eu deixei de comprar várias coisas. É importante a gente relembrar que o minimalismo, o consumo consciente, pessoal, não tem uma cartilha do que você deve ou não deve comprar. Mas o minimalismo te convida a refletir sobre o que você vai consumir, o que é realmente necessário na sua vida, o que é essencial. Muitas das coisas que eu vou falar nesse vídeo podem ser essenciais pra você, podem fazer sentido pra você. Nossa, como é que ele consegue viver sem isso? Isso é essencial pra mim. Mas tudo bem, você não precisa descartar. É só você parar pra refletir sobre o que você consome. Isso realmente faz sentido na minha vida? Tem várias coisas que eu deixei de consumir e eu tenho certeza que isso pode render uma série boa de vídeos sobre esse tema. Antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal. Já tá inscrito? Então ativa o sininho de notificações, badalando o sininho aqui embaixo, você fica em dia com todo o conteúdo do canal. Então agora sim, vamos adiante. O primeiro item que não faz o menor sentido pra mim é carro. Eu não tenho carro há mais de seis anos e sou muito mais feliz sem carro. Se tem uma coisa que eu não faço mais questão nenhuma de comprar essa vida, é carro, gente. Pra quê? Como todo mundo sabe, eu moro entre Rio e São Paulo, mas eu adoro viajar. Então quando eu tô no Rio ou em São Paulo, tem trânsito pra caramba, então eu uso o aplicativo, de boa. É péssimo pra estacionar, em vez de perder tempo no volante, no trânsito, eu posso trabalhar no celular. Se eu tiver que pagar estacionamento, eu vou gastar uma nota. Somando isso, a conservação do carro, né? A manutenção, multas, impostos, gasolina, bota tudo isso na ponta do lápis. Talvez não valha a pena você ter carro também. Pra mim, não tem o menor sentido ter carro. Seria só mais gasto e mais dor de cabeça, mais perda de tempo. Ainda mais agora, com tantas opções de aplicativo, e ficou tão barato. Foi-se o tempo em que andar de táxi era caro. Hoje em dia, com os aplicativos, a concorrência entre eles, ficou muito mais em conta. Tá muito mais acessível. Aí você pergunta, mas... Bom, eu adoro viajar. Adoro viajar de carro, e parando nas cidadezinhas. Quando eu quiser fazer isso, eu chamo um amigo ou uma amiga que tenha carro, ou eu alugo um carro. Ainda assim, eu vou ter um gasto muito menor do que manter um carro na minha garagem, com todos os custos que a gente já falou. E isso é outra coisa que tá muito barato, hoje em dia, né? Alugar um carro. Você vai, retira o carro, usa, abusa, devolve, sem ter que se preocupar com troca de pneu, manutenção, água, troca de água. Até botar gasolina é chato pra caramba, fala sério. É tão engraçado, porque eu acho que eu sou da geração que ainda gostava de tirar carteira, sonhava com isso, né? Qual vai ser meu primeiro carro? Enfim. Se você reparar, eu acho que isso não acontece mais, hoje em dia, com as novas gerações. Outra coisa que eu não compro mais, é imóveis. Eu comprei um apartamento, 10 anos atrás, um imóvel no Rio de Janeiro. Mas eu sempre escutei gente dizendo, você tem que investir em imóveis. Imóvel é um dos melhores investimentos que tem. Eu não concordo muito, porque hoje em dia as possibilidades são tantas, os aluguéis ficaram tão mais baratos, que de novo a gente entra naquela lógica. Eu, se eu não tivesse um apartamento próprio, hoje em dia, talvez eu não comprasse mais. Eu sou uma pessoa muito livre, eu gosto de estar sempre mudando. Então, de repente eu quero morar 3, 4 meses no outro lugar, vou lá, fico numa outra cidade, num outro estado, outro país. Imóvel acaba sendo uma coisa que acaba te prendendo, acaba te dando uma certa dor de cabeça. Você tem que pagar os impostos, tem que fazer a manutenção, que requer investimento de tempo e dinheiro. Então, eu não compro mais imóveis, apesar de ter o meu apartamento. Eu, quando eu posso fazer algum tipo de investimento, não é em imóveis. Esse negócio de ter uma casa de campo, uma casa de praia, não é comigo. Hoje em dia, com esses aplicativos, é tão fácil você alugar a casa dos seus sonhos, é tão prático, é tão em conta, você chega lá, você não tem a menor dor de cabeça de manutenção, não tem gastos mensais, enfim. Porque, além de tudo, quando você tem alguma coisa, assim, na praia, na montanha, você se sente na obrigação de ir. Porque você fica tendo aquele gasto mensal e não usa aquele negócio? Não. Então, você tem meio que a obrigação de ir todo final de semana, ou final de semana sim, final de semana não. Então, eu quero ter muito dinheiro pra poder entrar num Airbnb da vida, escolher a casa dos meus sonhos pra ser a casa dos meus sonhos naquela semana, na semana seguinte ter uma outra casa, num outro lugar, talvez até um outro país. Enfim, eu acho que a vida fica muito mais divertida, assim. Você não acha? Então, se você não tem imóvel, se você vive de aluguel e isso não é um problema pra você, ótimo. A gente precisa desmistificar essa coisa de que, ah, você precisa ter uma casa própria. Não. Você não precisa. Você pode ser feliz vivendo de aluguel e ir cada hora num apartamento diferente, num lugar diferente, enfim. Outra coisa que eu não compro mais é desodorante. Sério, eu não compro mais desodorante. Você não acredita em mim? É verdade. Não, eu não fico com futum porque eu faço meu desodorante. Eu uso desodorante natural feito de óleo de coco e um ou outro óleo essencial também. É um desodorante natural, fácil de fazer em casa, muito rapidinho, prático. Além de usar um produto natural caseiro, você vai estar deixando de produzir lixo. Porque o óleo de coco vem num vidro. Você depois pode reutilizar esse óleo de coco quando ele acabar na cozinha pra colocar alimentos ou pra comprar compras a granel. Enfim, os produtos industrializados, além de, em geral, eles terem muitas propriedades que não são legais de estarem em contato com a sua pele diariamente, além de produzirem lixo, né, com as embalagens. E a grande maioria das embalagens são feitas de plástico. Então eu não compro mais desodorante. Eu faço o meu desodorante. Fácil de fazer. Muito prático. Outra coisa que eu não compro mais é pasta de dente. Calma que eu não fico com bafão também, não. Eu faço a minha pasta de dente também com óleo de coco, bicarbonato de sódio. Outra coisa que eu não compro mais é barbeador descartável. Eu tenho aqueles antigos, tipo do vovô, sabe? Que você só troca a lâmina. Eu também tenho esse elétrico que eu acabo usando muito mais. Então eu só uso a lâmina quando eu quero fazer uma barba muito bem feita, bem lisinha mesmo. Tem gente que não gosta de utilizar aquele porque diz que se corta demais, mas tem toda uma técnica para utilizar ele, ficar lisinho e não se machucar. Eu posso um dia fazer um vídeo sobre isso. Ensinando a utilizar esse barbeador da maneira correta. Escreve se você quiser que eu faça que eu faço esse vídeo também, tá bom? Só escrever aqui nos comentários. Então eu não compro mais barbeadores descartáveis porque dessa maneira eu produzo menos lixo e eu sou uma pessoa responsável com o nosso planeta, a nossa casa e claro, com o meu dinheiro também. eu decidi não comprar mais barbeador descartável e olha, eu nunca parei para pensar mas eu devo ter economizado muito ao longo desses anos, viu? Porque esses match 3, match 4, match 5 são caros, não são baratos não. Você tem que trocar com uma certa frequência o que te faz gastar mais dinheiro e produzir mais lixo. Então fica a dica, hein? Repense o uso de barbeador descartável. Ou se você usa esses barbeadores descartáveis para se depilar, sem dúvida nenhuma existem formas mais econômicas e menos poluidoras para você fazer a sua depilação. Outra coisa que eu não compro mais é água embalada em garrafa plástica. Por vários motivos. Primeiro porque eu evito comprar qualquer coisa que esteja embalada em plástico. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando os perigos do plástico, depois você pode ir lá ver. Mas assim como a garrafa d'água descartável, eu também não compro mais talheres descartáveis, pratos descartáveis, copos descartáveis a um bom tempo. Pelo mesmo motivo, para produzir menos lixo, além de ser muito mais agradável, comer qualquer coisa com um talher de metal num prato de verdade. Tomar qualquer coisa, o que for, num copo de vidro, ao invés de um copo plástico descartável. Eu tenho alguns amigos que sempre optaram por comprar descartáveis quando recebiam amigos em casa ou iam fazer uma festa. Porque é prático, né? Você pode pegar tudo sujo e jogar direto no lixo. É descartável, né? Mas é isso, é mais lixo que você produz. Eu não concordo. Você está deixando de sujar a sua micro casa, o seu microcosmos, mas você está sujando demais o nosso planeta. A gente tem que ser responsável pelo lixo que a gente produz, então eu não compro mais descartáveis. E água, eu sempre carrego comigo água na mochila, nessa garrafinha aqui. Eu tenho isso aqui há mais de dois anos comigo. Tem esse copinho aqui do menos um lixo também, onde eu posso abastecer ele em qualquer lugar que tiver um filtro, um bebedor. Ele é super prático, fácil de carregar, leve. E aqui em casa eu reaproveito muito a garrafa, ó. Isso aqui era uma garrafa de suco, isso aqui era um vinho branco. Eu não coloco água dentro de garrafa de plástico aqui em casa. Aqui em casa quase eu não tenho plástico. Só onde não tem jeito mesmo. Outra coisa que eu não compro mais também é tapeware de plástico. Vocês já perceberam que de plástico eu não quero nem embalagem, né, pessoal? Então eu só compro tapeware de vidro. É um pouco mais caro, mas preserva melhor a comida. Não fica com o cheiro da comida, não libera substâncias tóxicas na comida. Você pode colocar direto o tapeware no micro-ondas, ou no forno, ou no banho-maria, enfim. Não tem problema porque não é plástico, então não vai liberar substâncias tóxicas na sua comida. É muito mais prático, de muito maior durabilidade. Não fica arriscado com cara de velho, sabe? Eu sei que é um pouco mais caro, mas vale o investimento. É aquela coisa. O minimalismo ensina a gente a investir em poucas coisas e de qualidade que sejam essenciais pra gente ter uma vida melhor. Uma outra coisa que eu também não compro mais é plástico filme. Peraí, gente, alguém ainda usa plástico filme? Não é possível, é chato pra caramba. É difícil de usar, não é prático. Se eu uso uma vez e jogo afora é descartável também. Eu substituí por paninhos, que são tecidos encerados com cera de abelha e que se moldam de acordo com o recipiente que você quer cobrir. Então, você protege alimentos, desde frutas, verduras, que você queira proteger. É só você envolver os alimentos. Você pode envolver uma maçã, metade de uma laranja, de um tomate orgânico. Ou cobrir. Tá vendo? Faz o mesmo efeito do plástico filme, é reutilizável e natural. Geralmente custa em torno de R$35, R$40, R$45 um kit de paninho desses, que você vai reutilizar por meses. Pode parecer um pouco caro ao princípio. Eu sei que um plástico filme não deve custar isso tudo, apesar de eu não comprar há muito tempo. Deve ser mais barato do que isso. Mas se você fizer uma comparação, eu não tenho dúvida que deve ser mais econômico você ter os paninhos em casa pra reutilizar e economizar. Outra coisa que eu não compro mais é bucha, esponja. Aquela verde e amarela, sabe? Aquilo é plástico, pessoal. Também não entra mais aqui em casa. Aquilo não é legal. A cada duas semanas você tem que trocar aquela esponja. É mais dinheiro que você gasta, é mais lixo que você produz. Eu só uso aqui em casa aquela esponja vegetal. Porque a esponja verde e amarela, quando você vai jogar ela fora, ela vira lixo. Ela não é reciclada, é plástico. Vai pro lixão. Já a esponja vegetal, a bucha vegetal, você só coloca ela na terra e ela vai se decompor. Ela é compostável. Por quê? É uma planta. Então você não produz lixo. Outra coisa que eu não compro mais depois que eu passei a viver um estilo de vida minimalista e pensar no meu consumo de maneira consciente é roupa barata. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o meu armário cápsula ensinando você a fazer um armário minimalista, mas nem sempre eu tive essa consciência de ter poucas coisas e muito boas. Durante um bom tempo da minha vida, eu comprava as coisas mais baratas porque eu achava que era mais econômico, que eu tava economizando dinheiro dessa maneira. Só que não. É aquela coisa, o barato sai caro. Você compra uma coisa barata, você dá uma primeira lavagem e já parece que a camiseta é velha. Então eu parei de comprar coisas baratas. Claro que eu também não sou sem noção. Não é que eu saio comprando coisa de marca. Não, eu tenho uma noção muito boa de custo, benefício. Então, você entendeu? Quando você compra coisas boas, de qualidade, que geralmente são um pouquinho mais caras, você tá fazendo um investimento um pouco maior numa coisa que vai durar muito mais, se não pra sempre. Dessa maneira você economiza e você produz menos lixo. É isso. Essas foram as 10 coisas que eu não compro mais. Tem muito mais. Eu acho que vão render muitos outros vídeos legais pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu espero que já tenham deixado o like aqui embaixo. Bom, comentários também são muito bem-vindos. Se quiserem mais vídeos desses, também comentem aqui embaixo. Eu vou adorar saber também que coisas dessa lista que eu falei aqui você não compra mais também. Escreve aqui embaixo. Ah, Sérgio, eu também não compro mais isso, não compro mais aquilo. Vou adorar saber, tá bom? Então é isso, pessoal. Comentem e compartilhem sempre pela setinha aqui embaixo pro YouTube entender que vocês estão compartilhando, tá bom? Dessa maneira a gente faz essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possível e faz o canal crescer cada vez mais. Vamos evoluindo, se desenvolvendo sempre juntos e aumentando a nossa família. Toda segunda e quinta, às seis horas da tarde, tem vídeos pra vocês aqui sobre diversos assuntos. Por isso é importante você estar inscrito e badalar o sininho, hein? Pra ficar em dia com o nosso conteúdo. Muito obrigado. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e até a próxima.